E aí galera, beleza? Aqui tá falando é o Patife e hoje vamos fazer uma missão chamada capacidade policial com este mito, essa lenda, este Coringa Dress. E aí meu amor, tudo bem? E aí, é respeito, é legenda, mano. Eu sou legenda que é um nível acima da lenda aí, tem que respeitar as pessoas. Com todo respeito, cara. E aí, Patife, meu querido. Vamos aí, simbora. Ô, você tá copiando a cor do meu carro, mano. Chora, cara. Agora vamos ter que apostar um racha até lá. Peraí, peraí, peraí. Tá, eu sa... Ah, pô, é injusto, é o carro que você tá aí, olha aí. Não, 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 não. É a coisa mais justa que tem isso aqui. Eu acho que você tinha que ir de ré. Olha lá, tem que ir pela rua. Tem que ir pela rua, tá bom? Olha lá, 3, 2, 1, foi. Bora. Tem que ir pela rua, Patife. É, vai pela rua aí. Tem que ir pela rua. Que desgraçado, velho. Ah, eu já perdi o controle já, mano. Ah, eu não tava preparado. Esse foi injusto. Cara, sabe o que é pior? A gente teve a brilhante ideia de começar a missão ali e o jogo não deixou a gente nem um pouco perto, né? Ah, é que... Ah, tá. A gente tá um monte pra caralho, né? Filha da putiça, 4 quilômetros. Nossa, é lá perto do cassino essa porra. Mó viagem da porra. Mas simbora. Quer uma carona pra chegar lá mais rápido? Ah, eu quero. Puta, deixa eu sair desse carro lerdo aqui. Sai. Lerdo não, o pessoal vai me xingar. Parece um Santana, velho. É, você tá xingando o Fulton, mano. É que ele desliza muito. Não tô afim. Deixa eu dizer. Ai, ai, filha da puta. Nossa, velho, eu só não vou te zoar porque eu preciso da sua carona. Não foi sem querer, mano. Tava só ajeitando o carro pra sua melhor comodidade aí dentro de mim. Alô, cara. Agora eu tô deliciosamente acomodado. Seu carro tá muito louco. Deixa eu ver a primeira pessoa, vai. Olha, que legal. Eu nunca entrei de passageiro no... Dá pra eu te matar? Não. Dá não. Caralho, por que seu carro tem tipo um tubo rosa atrás? Você já viu isso? Aonde? Sei lá, ali atrás. Atrás de você tem um tipo um cano rosa, tá ligado? Ah, é do... É o escapamento do carro. Que brisa, velho. Nada, é do ar-condicionado, mano. Não, o que do ar-condicionado? Como assim? Você não tem ar-condicionado não? Tem esse tubo aí, velho. Ah, porra, mas não tem esse jeito do carro. Seu carinha batendo é muito engraçado, velho. Talvez ele pareça um João Bobo. Olha, eu vou dirigir. Igual naquela cena do Velozes e Furiosos, tá ligado? Que o Paul Walker tá dirigindo e olhando pra mim, né? Vou fazer isso também. Sei, vai lá. Que romântico, velho. Mano, vai, tô dirigindo. Tô mitando na direção aqui. Olha lá, olha lá. Digindo sem olhar, mano. Tô dirigindo olhando pra você em primeira pessoa. Ai, ai, o nosso... Eita porra! Eu tive que olhar, eu fiquei aflito. Eita porra! Não deu certo, não. O detalhe é que nesse meio tempo a gente já se aproximou bastante. Eu acho irado aquela cena do Paul Walker que ele manda o cara tomar no cu, tá ligado? Deixa eu ver se eu consigo. Qual? Qual delas? A do... A do segundo filme, que ele vai tirar um racha, aí ele, tipo, dá um cavalo de pau, tá ligado? Ah. E vai de ré mandando o cara tomar no cu, assim, tá ligado? Eu acho irado aquilo. Sempre sonhei em fazer aquilo na minha vida. O dia que eu fizer isso, eu, tipo, vou zerar a vida, tá ligado? Quer mandar alguém tomar no cu ou morrer? Dirijo de ré mandando alguém tomar no cu, tá ligado? Ah, tá. Tipo, mas o que é foda, é impossível o carro pegar aquela velocidade de ré, tá ligado? É, é exagerado pra caralho. Tipo, ele ganha de um carro tunado, tipo, de quinta marcha na ré, tá ligado? Ou o motor dele tá ao contrário. É, tipo... Mano, se eu fizer isso com o meu carro, acho que ele explode, né? Nos primeiros 10 metros. Ah, e não vai passar de 5 km por hora ainda. É, exatamente. Eu vi, eu dei um 360 calculado aqui. Trick shot de carro. Agora eu vou colocar na câmera cinematográfica. Porque é da hora dessa câmera que parece que você tá dirigindo bem, mesmo vocês só fazendo cagada, assim, tá ligado? Aqui vai tá porradão de cara, ou não? Não sei. Deixa eu desligar o farol aqui. Deixa eu chegar furtivamente. Furtivamente, furtivamente. Ah, não, aqui a gente tem que pegar esse carro, velho. Eu não lembro dessa missão. Faz muito tempo que eu não faço missão nessa porra. Destrua a viatura policial. Ah, não saquei. Vamos lá, então. Ah, não. Vai você dirigindo. Você dirige melhor que eu. Uau. Eu vou... Você está armado aí pra destruir as viaturas? Você está com C4? Ah, deixa eu ver. Acho que não. Mas vai ser mais legal. Vai dar uma pitada de desafio. Vamos destruir no Destruction Derby, então. Só batendo o carro nele. Demorou. E eu vou na... Deixa eu ver. Eu não vou de metralhadora. Eu vou de pistola de combate. Vai ficar irada. Caralho. Pistola de combate é zica. Eu gosto. Acho que ela é minha favorita. Ah, não. Mentira. Minha favorita é aquela pistola básica, tá ligado? A Desert Eagle é bala também. Ah, é. A Desert Eagle é animal. Eu gosto das pistolas. A Calíbris 50. É. Na real, todos os jogos das pistolas são da hora, né? É uma da hora de jogar com pistola em qualquer jogo. Só que elas são fracas. O único problema. Sim. Mas é mais divertido. Eu me sinto mais, tipo, deresa, assim, tá ligado? Eu me sinto mais... Você chegou a jogar... Você chegou... Não chegou a jogar Destiny, né? Tipo, jogar mesmo. Ah, não. Bem pouco. Eu disse que bem pouco. A arma mais divertida lá era uma pistola, mano. É, eu tinha um revólver lá que matava com um tiro. É, então. Era divertido. O revólverzão era bolado. Era mais a hora de jogar. Caralho. Nossa, eu me sinto só destruir a viatura. Vai ser de boa isso aqui, velho. É. Aí chega ali e tem a SWAT junto com a viatura. São várias. Viatura. Não, porra. É uma só. Peraí, deixa eu jogar uma granada, então. Vai. A gente vai ser perseguido, provavelmente. Pronto. Ah, tá. Tem mais uma coisa agora. Tem que destruir a van e a gente motim. O que é o anti-motim? É tipo o caveirão? É, tipo o caveirão. Tá ligado? É pra entrar... Olha que tropa de elite ou ceduro de rola aqui. É tipo... É tipo entrar na favela, tá ligado? Levando tiro e não cair, velho. Agora esse vai ser legal. Ah, sim. Vamos ver a gente. Tem um carrinho da polícia aqui que vai poder... Aí. Ô, devia ter deixado a gente andar... Vim com o nosso massacre, né, mano? Porra, essa irada. É, não. Não entendi também por que a missão da... Acho que a missão é pra nível 20, talvez seja a polícia. Eita, porra. É, com esse cara nível 20 não tem carro ainda. Isso é muito bruto, cara. Ué, é muito legal assistir a missão aqui em primeira pessoa. Deixa eu colocar em cinematográfico um pouco, vai. Vamos deixar um carro bomba. Ih, rapaz, ih, rapaz, ih, rapaz. Nossa, é de bem a polícia agora, hein? Vou me esconder atrás dessa moeta aqui. Acho que ela não tá me vendo não, né? Nossa, foi muito boa essa estratégia, cara. Eu acho que tá dando certo. Esse aqui não sabe fugir da polícia, mano. Ai, 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 viu, mano? Você falou muito alto, ela veio ali. Desculpa, cara. Eu entreguei a nossa posição. Eita, vamos subir aqui. Fudeu. Aê. Aê, que bom. Aí, aqui, ó, aqui, ó, aqui, ó. Foi só pra enganar a polícia. Acharam que nós estávamos gibrados. Eita, porra, tomou um tiro na orelha aqui que foi metade da minha vida. Eita, porra, má bomba, velho. Você é muito bruto, cara. Você é tipo coringa, de verdade, assim. Não, mano. Sim, sou... Eu sou bandido, rapaz. Sou do mal. É vida louca. Vida louca. Vem cá, vem cá, vem cá. Cadê o caveirão? O caveirão tá ali pra esquerda. Você passou o caveirão. É que eu tô... Eu só enganei a polícia. Puta, ele vai estar estacionado também. Olha que caralho. Ele tá lá dentro do muro. Ih, caralho. Fudeu, mano. Ih, rapaz. Eu vou fazer um... Eu joguei uma granada. Eu acho que você ia ter que correr. Joguei. Aí, foi. Peraí, eu vou fazer uma coisa olímpica aqui, ó. Então... Agora vai, agora vai, agora vai. Foi? Não foi? Vamos mais. Se eu tiver tomando tiro, eu... Tá, não. Eu tô de boa, eu tô de boa. Ai, ai. O que aconteceu? Não sei. Ué? Eita, eu tenho tempo. O que foi? Boa, muito bom. Você junta dois youtubers de GTA da Miss, velho. Eita, porra. Caralho. Não, ninguém me avisa. Caralho, foi desastroso isso. Eu tô hashtag chateado. André. Tô, tô. Oi. A culpa é sua, velho. Vai deixar assim mesmo ou vamos novamente? Não. A gente... Faz o seguinte. Eu gostei. Pra caralho. A gente vai gravar mais missão. Se a galera quiser mais um vídeo. Esse é mais um vídeo de táticas aí, de como fugir da polícia. De como não jogar, de como se esconder na moita. Eles deixam o like, o favorito. Se inscrevem no canal. Deixa o like aí, maroto. E vão no canal do Drey, porque também vai ter vídeo lá. E a gente quer saber se vocês querem que a gente traga mais missões, assim. Porque eu fui ver... Eu, pelo menos, eu vi o vídeo do trailer lá dos Raids. Eu fiquei com vontade de jogar missão, velho. É, da hora. Eu sou muito vadia, tá ligado? Uma piranha, não. Mas, enfim. Drey, obrigado pela participação. Foi muito foda. Valeu, é nóis, mano. E tamo junto. A gente vai gravar mais coisa aqui, gente. Tamo junto. Obrigado, viu? Hoje a noite é nossa. O canal do Drey está aí na descrição. Muito obrigado, pessoal. Um abraço do Patife. Até a próxima. E valeu! Valeu!